Muito bem galera, vim aqui no home office rapidinho para gravar esse vídeo para vocês. Eu estava agora mesmo no setor de inteligência artificial do grupo Dunk Code aqui em Floripa. Se você não conhece, dá uma olhada no meu Instagram e veja as soluções incríveis que a gente está desenvolvendo. Gui Grilo 13, link na descrição. Mas, hoje eu estou trazendo aqui uma novidade da EAD do Dunk Code que, querendo ou não, tem a ver com o setor de inteligência artificial porque a gente meio que pegou uma das soluções que tinham lá e a gente criou extensões dentro da plataforma EAD. Pois é, bastante gente já está usando, é bem interessante e isso, além de facilitar para os seus estudos, também vai te ajudar a escrever código. Não é clone chat EPT, não ache que é só mais um, até porque a gente fez isso dentro do setor de inteligência artificial. Então, são extensões que você usa dentro da plataforma, como eu vou te mostrar aqui o passo a passo. E o mais bacana de tudo, isso acelera muito o seu aprendizado. Então, se você tem um plano vitalício, confere na aba extensões da plataforma. E se você não tem um plano vitalício, pega ele hoje, porque se você pegar ele hoje, essas extensões vão ser liberadas para você automaticamente. Então, sem mais delongas, vou te mostrar tudo aqui na tela do meu computador. Deixa o like, se inscreve e coloca qualquer coisa nos comentários que eu vou interagir com você, beleza? Sem mais delongas, bora para a tela do computador. Então, dentro aqui da EAD da Dunk Code, se a gente for ver, eu sou um eterno Dunk, portanto eu tenho acesso a todos os cursos atuais e futuros da Dunk Code. Lembrando que aqui não é assinatura, você paga apenas uma vez, ok? Então, se a gente for analisar, cara, tem mais de 250 cursos. Eu não vou falar sobre os cursos aqui, porque o link está na descrição para você ver, mas tem curso de absolutamente tudo. Programação, arte e tal, empreendedorismo com os melhores institutores do Brasil. Aqui a gente também coloca as nossas outras plataformas, né? Como Dunk de Office, a gente tem o Dunk Shop, o próprio setor de inteligência artificial da Dunk Code. Mas, agora você também consegue ver as extensões que a gente tem. Então, a gente tem três extensões, tá? Essas daqui a gente está liberando só para quem comprar o plano vitalício hoje, você não precisa assinar, nem o Charves, tá? O Charves, basicamente, é seu assistente virtual. Pensa nele como um chat EPT, só que dentro da EAD da Dunk Code e filtrado apenas para conteúdos relacionados ao nosso curso. Tudo que ele te responder é com base no fine-tune que a gente fez, com base no conteúdo que a gente tem na EAD. E ele puxa as informações dos cursos, muitas vezes, e te elabora coisas novas. Isso é possível através dos modelos que a gente utiliza do GPT treinado. E não tem como fazer isso com o chat EPT, porque o chat EPT não sabe o que tem de cada curso aqui. Então, esse é um diferencial bem bacana. O Code Quick é mais uma extensão. Aqui está como em breve, mas já está liberado na plataforma para quem comprar o plano vitalício a partir de hoje. E o Guia de Estudos também é usando inteligência artificial. Cria um mapa de estudos para você, na pegada que a gente libera já aqui no campus, por exemplo, em... Cadê? 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 Aqui, ó. Mapa de estudos. Nessa pegada aqui, só que é gerado um novo para você, se você utilizar a extensão. Então, está aqui carregando meu mapa de estudos. Dá uma olhada aqui. Trilha de estudos para desenvolvimento web. Só que usando da inteligência artificial, sempre gera um com base na sua necessidade. Então, essas são as três extensões. A gente vai estar sempre atualizando, tá? E é basicamente isso. Então, eu vou usar aqui o Chaves. Eu vou assinar porque eu não peguei o plano vitalício hoje. E eu vou pagar agora. Então, como se você tem um plano vitalício, ou qualquer outro plano da Dunk Code, qualquer curso... Isso daqui não é só para o plano vitalício, tá? Isso daqui dá para qualquer curso que você tenha na EAD. Só que, pegando hoje o plano vitalício, a gente fez uma super oferta que a gente está liberando tudo isso. Você não vai precisar pagar isso daqui por mês. E mesmo pagando por mês, isso daqui agiliza muito os seus estudos. É porque é uma coisa inédita que a gente está fazendo hoje. E isso daqui, na verdade, vem do nosso setor de inteligência artificial, como eu mencionei. Porque a gente reaproveita muito dos modelos que a gente está usando lá para diversas tarefas. Principalmente para a nossa nova plataforma, como o GPT Max. E a gente adapta aqui para a EAD. Então, se eu for ver cursos agora, vamos estudar o de games, que eu sou um instrutor. Enquanto tem alguma aula aqui que tem que atualizar. Enfim, o meu time está sempre de olho. Então, por exemplo, aqui, se eu for em, que a extensão já está liberada para mim, eu vou pedir, sei lá, me ajude a entender a lógica em... Tudo bem que eu não estou perguntando necessariamente a aula, mas só para te mostrar que se você perguntar em relação a aula, ele também vai te dizer em relação a aula. Mas aqui eu vou só fazer uma coisa geral. Me ajude a entender a lógica em desenvolvimento de jogos. De fato, isso daqui até o chat de PT responderia, mas, primeiro, isso daqui está dentro do ambiente da Dunk Code. Então, a resposta que ele vai te dar aqui, mesmo que seja uma coisa que o chat de PT poderia te responder, ele vai te responder diferente, porque a base de dados dele é com base no que a gente treinou, e não no que o chat de PT tem, que todo mundo tem acesso. Por isso que não é só um chat de PT embutido aqui de forma transparente. Porque até qualquer criança consegue fazer isso, né, hoje. Então, ele aqui dá uns passos para eu seguir, bem bacana, e aí você consegue estudar, né. E, basicamente, qualquer pergunta, não só em relação às aulas, mas também não dá para fugir do contexto. Se você pedir alguma coisa que fuja do contexto do que o chat foi treinado, ele não vai te responder. Tipo, se você perguntar, sei lá, sacanagem, ou coisas que não têm nada a ver com o que tem na EAD. Isso é bem bacana para não fugir, para não virar, literalmente, um chat para você ficar conversando. E é basicamente isso. Então, algo bem bacana aqui, só para deixar claro, essa daqui foi uma das extensões que eu demonstrei para vocês, tá. Porque o meu time ainda não liberou aqui o do Code Quick e do plano de estudos. Mas já está liberado na EAD para você, se você adquirir o plano vitalício, ou se você quiser assinar a parte, se você já for aluno. E se você já for aluno, você pode também falar com o suporte para te dar um desconto na assinatura mensal. Mas a gente também manteve o suporte humanizado, tá, mesmo com todas as extensões que a gente lançou. Então, se você mandar alguma coisa por aqui... Oi, tudo bem? Isso aqui vai para o nosso suporte da Dunk Code com pessoas humanas, tá. Não achem que eu mandei o time embora. E é basicamente isso. A gente hoje tem mais de um milhão de usuários na EAD, né, mais de 500 mil alunos ativos. Então, óbvio que eu mantive esse suporte aqui. E é basicamente isso, gente. Então, você pode acessar na sua própria plataforma as extensões. E outra coisa bem bacana, que poucas pessoas sabem, é que a gente tem um Marketplace aqui dentro da Dunk Code. E quando você tem um plano vitalício, tudo que você vender dentro do Marketplace, você recebe um selo de verificação. Isso é muito bacana. Então, o Marketplace é mais uma coisa que tem dentro da EAD da Dunk Code. E se você tem um plano vitalício que você está vendendo dentro do seu portal, fica em destaque aqui na Home, tá. Então, vários usuários aqui vendem conteúdo e ganham dinheiro também dentro da EAD da Dunk. Se você tem um plano vitalício, você recebe um selo de verificação. No caso, esse Vitor aqui que eu estou vendo, pelo visto, ele não tem um plano vitalício. Mas, mesmo assim, é uma funcionalidade bem bacana. E com o plano vitalício, você tem o selo de verificação, tá. Inclusive, se você ver alguém com selo de verificação e que está abusando aqui do Marketplace, sempre envie para o nosso atendimento para a gente moderar, ok. E é basicamente isso. Essas são as novidades. A gente está sempre atualizando. E confere o link na descrição para você nunca mais precisar investir R$1 em curso complementar. Não é à toa que a Dunk Code continua liderando no setor de cursos online e não só de programação, tá bom. Inclusive, o Peter Jordan, do canal Energia, etc., ele dá aula aqui na Dunk Code. Vários instrutores casca-grossa também, né. Ele dá aula aqui no Viver de YouTube. Então, cara, realmente, assim, não tem o que falar do plano vitalício. Pega, está valendo muito a pena. Você só investe uma vez e agora com essas extensões está melhor ainda. Clica no link da descrição. Me segue no Instagram para mais novidades, inclusive das nossas soluções que a gente está desenvolvendo. E é isso aí.